Agora, nós também gostaríamos de dizer que eu disse que talvez nós pregaríamos as sete trombetas durante este tempo. Eu me perguntei por que, uma vez que eu tinha orado sinceramente, bem, ontem eu entrei no quarto e eu disse, Senhor, eu talvez não use tantas palavras, mas entende, por favor, Senhor Deus. O que quero dizer em meu coração? Qual é o problema que tudo está bloqueado quanto a pregação dessas trombetas? E então Ele veio e o revelou. E agora, esta manhã, eu quero falar-lhe sobre a razão, por quê? Agora, tenho esperado por algum tempo para falar sobre o tema das sete trombetas no livro de Apocalipse e agora vamos repassar isto um momento para dar a conhecer a verdadeira causa de eu não estar falando nesta ocasião, porque o Espírito Santo não me permite falar nesta ocasião sobre estas coisas. Eu sei que isto soa muito infantil, talvez para pessoas de grande instrução e entendimento, mas para o cristão é diferente, nós seguimos a liderança do Espírito, isso somente. Agora, eu comecei a notar na pregação das sete eras da igreja, a qual é o padrão ou a previsão de tudo o que Deus ia fazer pelas igrejas e através das igrejas e colocando-as em posição. Os primeiros três capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos à igreja. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse e a noiva e o noivo juntos, vindo à Terra. E então, do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o milênio e sobre o que haverá nos anos que se seguirão a isto. Desde o 4 até o 19, Deus está lidando com Israel. Eu estava tão inspirado e dirigido. Então, quando cheguei a esta parte aqui de pregar as sete trombetas, pensei, bem, eu não vou tentar pensar nada. Simplesmente vou esperar. Até aquele tempo, foi deixá-lo revelar isto para mim. E então ontem, quando eu estava, eu entrei no quarto e perguntei por que desculpem-me, foi antes de ontem. Quando eu entrei no quarto para tentar compreender, foi ali que o Espírito Santo abriu isto para mostrar-me a razão pela qual isto nem seria proveitoso para a Igreja neste tempo, porque isto não tem nada a ver com a Igreja de modo algum. Agora, os mistérios ocultos de Cristo foram totalmente revelados nos sete selos. Legenda Adriana Zanotto